O Banco Central do Brasil iniciou na segunda-feira a etapa de homologação e testes obrigatórios de instituições financeiras interessadas em operar na plataforma de pagamentos instantâneos, o PIX. Com o lançamento previsto para novembro deste ano, o sistema promete transações seguras com liquidação em poucos segundos, sem restrições de datas ou horários. Em a entrevista exclusiva ao Olhar Digital, o diretor executivo de TI do Banco Original comentou sobre a implementação e as perspectivas do PIX. Para ler a entrevista na íntegra, visite a sessão de notícias do nosso portal, olhardigital.com.br.